Tive-lhe amor Mas todo mal tem um final, passa depressa E hoje você, não sei porquê, já não me interessa Bem de tal hora que o esqueci por ser ingrato E deitei fora as cinzas do seu retrato Desde esse dia sou feliz sinceramente Tenho alegria para cantar e andar contente Só à noitinha, quando me chega a saudar Choro sozinha, para chorar mais à vontade Outra paixão no coração, sei que já sente Outra mulher que foi com alguém de toda a gente Ah, se o quis, seja feliz, Deus te proteja Pois o rancor, como o amor, também se esquece Bem de tal hora que o esqueci por ser ingrato E deitei fora as cinzas do seu retrato Desde esse dia sou feliz sinceramente Tenho alegria para cantar e andar contente Só à noitinha, quando me chega a saudade Choro sozinha, para chorar mais à vontade Desde esse dia sou feliz sinceramente Tenho alegria para cantar e andar contente Só à noitinha, quando me chega a saudade Choro sozinha, para chorar mais à vontade